Inclusive nós tivemos alguns casos em malária aqui no estado do Rio recentemente, foi até noticiado. Aí, a questão aí do que já aconteceu devido ao aquecimento global de doenças comprovadas, principalmente aquelas transmitidas por insetos, etc. Então, Chikungunya, recentemente, aqui apareceu. Ela primeiro começou daqui, se alastrou para algumas regiões e agora já está na América. Bem, se as emissões de CO2 continuaram aumentando, nesse ritmo, as tasneiras produziram 320% a mais de pólio no ano de 2100. Ou seja, a famosa febre do feno. Infraestrutural, agora que vamos ter um show ali de desgraças nas construções, etc. O furacão. Aí vão ter até alguns vídeos também interessantes. Killington, que isso é a coisa mais... Alguém conhece essa região dos Estados Unidos? Ou seja, é uma coisa absurda chegar num ponto desse. Ou seja, tempestades nesse nível. Onde é isso, Jair? Vocês talvez não reparem aqui. Mas todo o asfalto do aeroporto, ele tem uma área que ele é menos denso e ele é preparado para justamente o avião poder frear mais em caso que ele passe de um ponto ideal. A temperatura estava tão quente no aeroporto de Wagon, em Washington, que olha só o que aconteceu com o asfalto. Em 2012, é isso. Olha isso. E logicamente não foi o calor especificamente que derreteu isso, mas foram as estruturas que estavam por baixo e que se moldaram ali. e chuvas e etc e tal. Todas as coisas danificando a ferrovia. Isso é impressionante. Ou seja, a questão da camada de gelo no Ártico. Ela tem perdido massa absurda. Ou seja, lógico que o Ártico não é continente, é basicamente massa de gelo. Algumas pessoas argumentam, falam que o derretimento da calota do Ártico não pode provocar um grande aumento no nível do mar, porque é pela questão da densidade. Ah, não. O gelo, quando ele está no estado, quer dizer, ah, quando ele está no estado sólido, ele é menos denso, etc e tal. Depois ele vai. Mas não é só isso. Não é uma questão. Depois vocês vão ver o que vai acontecer. Isso. Está em 1984. Era a imagem do Ártico. Está em uma calota. Isso em 2012. Olha o que eu falei. Olha, acho que, como eu falei, em Ancoras, que no ano passado, Ancoras não teve nenhum dia abaixo de zero no ano, Olha a concentração de Narsas. Coitadas. Elas todas exprimidas no lugar, porque não tinha nem aonde fazer um repouso. Isso é o permafrost. Isso que eu falei para vocês. Isso aqui tudo era água, era terra congelada. É uma mistura de água, terra e até vegetação. Só que fica tudo congelado. Só que quando começa a derreter, acaba que, vamos assim dizer, gases retidos ali naquele meio e até o apodrecimento, começam a liberar metano. Cientistas foram aqui, tem até um vídeo nisso, não aqui, mas vocês podem buscar isso no YouTube, que eles foram fazer a pesquisa, simplesmente eles espetaram um tubo e simplesmente o cara teve que sair fora porque a chama de gás é imensa. Então, isso aqui é metano, isso aqui são bolhas de metano em contínuo desprendimento para a atmosfera, que é muito pior do que o monóxido e do que o dióxido de carbono para o aquecimento. É uma das maiores geleiras que tem na América do Norte, é o Columbia Icefield, que ela é gigantesca. Vocês viram o tamanho para onde ela foi. Isso aqui é chocante, essa foto aqui é chocante. Essa foto aqui é de 1880, olha isso? É, 1880. Um mesmo fotógrafo olhando essa foto e falou assim, agora eu vou lá tirar uma foto para ver como é que está. Ele estudou a região, pediu ajuda a geógrafo, para tentar localizar e tentar tirar a foto no mesmo lugar agora. Essa é a foto anterior, 2005. Outra geleira no Pará. Agora. 1980. Agora. Argentina. Como ela está? Bolívia. E aí vai ter um vídeozinho, se não me engano. Vamos ver se ele vai passar. fala sobre a população da região, que vive ali, dependia muito dela. que é a gente. Mas que ela se chama achachilas. Nosso antepasado chamavam achachilas porque eles viviam de essa água que se derrita, então, tinham muito respeito a eles. antes. Antes havia de ser água. Minha papá me contou. Já não está como antes. que eu me engano que estava já um pouco bem, blanquita. Agora já não aparece como um cerro assim, nevado. O qual nos preocupa bastante porque até o momento temos visto que já desapareceu como um 70% do glaciar, não? Agora não é. Não há água. O tempo está mudando muito. E me dou conta que antes o água era em abundância. Tudo era já assim, maravilha, como é. O qual a nós nos preocupa muito porque nós vivimos neste sector mais que tudo com o riego que o glaciar nos proporciona, não? Sim, como já não há pia, não há pouca água e as comunidades que estão mais acima nos cortam e já não nos deixa passar a água. Os filhos não querem viver sem aquilha por falta de água. Vimos como 60 famílias. De as 60 famílias, 40 famílias já se han ido a La Paz, a outras cidades. Se não há água, a meninas realmente para nós é muito preocupante. E nos perguntamos nós mesmos com o que vão viver eles, não? Não tem remédio, eu digo, não, qualquer coisa podemos reponer, mas em limano não vamos poder reponer. A desaparición do glaciar para nós é como uma morte lenta. a água de vida, não é? Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio. e outros países e outros países eles já estão mais acostumados, eles já são mais resilientes e nós não somos tantos, nós não estamos tão preparados para isso. Olha isso, eu acho impressionante, vai ter um outro vídeo impressionante da questão da velocidade, o glaciar ele tem uma vida e uma dinâmica, vocês sabem que ele se locomove, esse movimento. tem uma cena que eles gravaram acho que 60 minutos e passaram em rápido durante 30 segundos, vocês vão ver a velocidade do glacial se deslocando devido ao desconjolamento. Ah, essa cena, isso é impressionante, vou dar um pausa aqui, o que eu tenho que explicar para vocês. Vai pausar não? Teoricamente, Antártico, a Antártica, eu acho que vai ao continente, ela é gelada, mas também tem terra. O que vocês vão ver aí é uma imagem feita por uma câmera especial da NASA, onde ela fez uma animação, onde ela mostra através de câmeras especiais os rios subterrâneos derretendo e indo jogar a água no mar. vai passar, vai passar, vai passar, meu filho? poxa, lamentável, não, tem que passar, voltar tudo, vamos ver, não está passando, não, não, vamos ver se vamos ver se vai, vamos seguir, de repente eu acho que passa, tem ele, eu acho que depois, ele, ele vai, ah não, agora vai passar, olha só, ele vai virar, e aí vocês, eu queria que vocês prestassem atenção que vocês conseguem notar um movimento aqui, de fluxo, vocês conseguem notar? Movimento de fluxo aqui, são câmeras especiais da NASA, mistura infravermelho, ultravioleta, uma série de combinações, mostrando exatamente o derretimento acelerado que tem na, que está acontecendo na Antártica. e aí, Obrigado por assistir.